E bien, bonjour! Para finalizar essa sequência de vídeos aqui sobre perguntar informações dentro do meu computador que eu mostro a tela, faço a tradução com entendimento, esse é o nosso último vídeo dessa sequência aqui, depois vão ter mais dependendo dos comentários de cada um. Então vamos lá com algumas perguntinhas e respostas quando você está na rua. Essa é a maior dúvida que muita gente me pediu da última vez que eu estive em Paris. Então olha só, primeira lá, número 1. Pardon, monsieur, je cherche la rue Victor Hugo. Então, com licença, senhor, eu procuro, je cherche, eu procuro, la rue, a rua Victor Hugo. E a resposta? Oui, vous allez tout droit et... Sim, o senhor vai reto et... Vous voyez le feu là-bas? Você vê o fogo là? Esse là longe, là-bas, é là longe. Vous voyez, o senhor vê. Le feu, é feu rouge ou faux, simplesmente, é semáforo, tá? Oui, c'est à gauche le feu? Sim, é à esquerda do semáforo. À gauche, à esquerda, é o fogo do semáforo. E depois... Merci, monsieur. Au revoir. Obrigado, senhor. Adeus. Número 2. Excuse-moi, madame. Je suis perdu. Com licença, desculpa, senhora. Com licença, eu estou perdido. Que no caso é um homem, é perdu, com o uzinho no fim. Então eu sei que é um homem que está falando. Se tivesse um e, seria uma mulher falando. Je suis perdu, é. Só que não pronuncia o e. Je suis perdu. Est-ce que il y a une estacion de metrô près de si? Est-ce que, por acaso, il y a existe, tem une estacion, uma estação de metrô près de si, perto daqui? Pré é perto, de si é daqui. E a pessoa responde. Désolé, sinto muito. Je ne suis pas du quartier. Eu não sou do quarteirão. Você pode escutar essa resposta muitas vezes quando você pergunta informações nas ruas. Je ne suis pas, eu não sou du quartier, do quarteirão, ou do bairro. Ele responde. Merci, madame. Au revoir. Obrigado, senhora. Adeus. A número 3. Excuse-moi, monsieur. Com licença, senhor. Me desculpe, senhor. Est-ce que il y a une bonne boulangerie dans le quartier? Por acaso, tem uma boa. Est-ce que il y a. Tem une bonne, uma boa, boulangerie, uma padaria gostosa, dans le quartier, no quarteirão, no bairro? Aí a resposta. Une boulangerie? Uff. Então esse U é onomatopéia. Une boulangerie, uma padaria? Uff. Oui. Vous avez la boulangerie Meunier? Sim, o senhor tem a padaria Meunier. Mais, c'est fermé le dimanche. Mais, é fechado no domingo. C'est fermé, é fechado, le dimanche, no domingo. Se não, se não, il y en a une, il y en a une, a place des ales, tem uma na praça dos ales. Então, se não, tem uma na praça dos ales. Então isso significa que você estava num domingo. E a pessoa responde. Merci, monsieur. Au revoir. Obrigado, senhor. Adeus. Quatro. Pardon, monsieur. Perdão, senhor. Je cherche le jardin de Luxemburgo. Eu procuro o jardim de Luxemburgo. E a pessoa responde. Oh, bah. Vous êtes loin, là? Oh, bah. É uma expressão. Ah, que isso? Vous êtes loin. O senhor está longe. Loin é longe. Lá, aqui. O senhor está longe, aqui. Il faut prendre le bus. O senhor tem que pegar o bus, pegar o ônibus. Mais, je ne connais pas la ligne. Mas, eu não conheço a linha. Pode ser uma pessoa que não usa ônibus. Isso é normal. E mesmo assim, ele agradece. Merci, monsieur. Au revoir. Obrigado, senhor. Adeus. A quinta. Pardon, madame. Est-ce que lhe há em posse de Dom Lecartier? Perdão, senhora. Por acaso, tem um correio aqui no quarteirão, no bairro? Responde. Oui. Vous avez une juste là-bas. Vous avez? Provavelmente, ela apontou o dedo. Vous avez... Vous avez une... O senhor tem uma... Justamente... Lá. Lá-bas significa lá. Vous avez? O senhor está vendo? O senhor vê? E a pessoa responde... Oui. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Sim. Muito obrigado, madame. Adeus. Vamos para o número 6. Pardon, monsieur. Je cherche l'office de turisme. Eu procuro o ofício de turismo, que é o lugar onde se dá a informação para turismo. E aí, a resposta... Bah, alors, là, aucune idée. Então, aqui... Não faço ideia. Acuna idée. Nenhuma ideia. Não faço ideia. E a pessoa responde... Merci, monsieur. Au revoir. Então, já vamos responder até numa tonalidade mais triste. Bem. Muito obrigado, senhor. Adeus. Vou chorar, porque eu não sei onde que é. Sete. Excusez-moi. La place Molière. Seu bien par là? Com licença. Me desculpe. A praça Molière. É bem por aqui? Realmente por aqui? E a resposta vem... Oui? Alors... Sim, então. Vous allez continuer tout droit. O senhor vai continuar reto. Jusca la rue de Lille. Até a rua de Lille. E là. E là, naquele lugar. Vous prenez à droite. O senhor pega à direita. E ensuite... E em seguida... Vous allez passer devant un floriste. Vous allez passer... O senhor vai passar devant un floriste. É en frente un floriste. É un hôpital. E un hospital. La place Molière. A praça Molière. C'est après l'hôpital. É. C'est. Après. É depois. L'hôpital. Do hospital. E aí vem a resposta. Merci beaucoup. Au revoir. Muito obrigado. Adeus. Ok? Acabamos aqui essa sequência desses vídeos. Acabamos porque sou eu e você. Aqui foram sete pequenos pedidos de informação na rua. E todos eles podem ser úteis. Ou para você ensinar a outra pessoa. Ou para você perguntar. Você estando num país francófono. Faço muito desejo que você visite várias vezes países francófonos. Porque faz toda a diferença na vida da gente absorver a cultura, absorver os ensinamentos, absorver tudo que eles têm para a gente. E nós também ensinamos para eles. Não pense que não. Os gringos sempre visitam o Brasil e aprendem muito com a gente. Não é só nós que aprendemos com eles. Tá ok? Muito obrigado por essa sequência de vídeos. Você ter seguido todos eles aqui. Se você perdeu algum, é só você ir voltando. Aqui embaixo tem os números deles. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. E não esquece de deixar um comentário. Se ficou faltando alguma coisa, pausa esse vídeo e volta. Anota. E repita sempre esses áudios. Igual eu estou falando aqui. Você pode repetir de frente ao espelho. De alguma forma que você tenha repetição de sons. Igual o papagaio mesmo. É assim que eu ensino também no começo. Tá bom? Muito obrigado. Eu te vejo no próximo vídeo, na Semana do Francês. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.